Nesse sábado, o Teatro Atiaia será palco da segunda edição do concurso Miss Afro 2024. O evento oferece oportunidade para garotas exaltarem a beleza da mulher balança. Olhos brilhando, sorrisos largos, cabelos impecáveis e uma variedade de beleza e charme tomando conta do ambiente. Estas são algumas das candidatas do concurso Miss Afro GV. O concurso foi criado em 2019 e a última edição ocorreu no início de 2024. Neste fim de semana, nove modelos de governador Valadares vão disputar a coroa de Miss Afro. Promovido por ocasião do Dia da Consciência Negra, o concurso busca exaltar a beleza da mulher preta. É como você disse, a exaltação, a valorização da mulher preta, né, da destaque, né, a beleza negra, principalmente na data no qual é comemorada o Dia da Consciência Negra. Então, tudo é uma junção. O concurso deste fim de semana vai marcar o surgimento de uma figura que vai ter pela frente o desafio de representar milhares de meninas e mulheres pretas na luta por igualdade, valorização profissional e respeito perante a sociedade. Uma destas modelos vai ser a face da luta e do empoderamento da mulher preta na nossa região. Figura hoje representada pela Fabiola Matias. A atual Miss Afro conta que começou a carreira pouco antes da pandemia da Covid-19 e que ser Miss é muito mais que apenas desfilar e tirar fotos. Eu sempre falo que ser Miss é você ser porta-voz. Então, eu tento trazer muita representatividade, né, como se diz, às minhas origens e não só em relação à etnia, mas como modelo em si também, como Miss, né. Eu sempre gostei muito de desfilar e eu comecei em 2022 no Miss Afro GV, onde eu não ganhei, fiquei em quarto lugar. E ensaiei bastante para a nova oportunidade que foi em janeiro desse ano, né, onde eu ganhei e foi, sim, incrível. Foi um divisor de águas. Fabiola atualmente representa a cidade de Ipatinga no concurso Miss Beleza Negra Minas Gerais. Para ela, ter um espaço em Valadares, abrindo caminhos para novos talentos, é uma oportunidade rica de valorização da mulher preta. O que que faz uma Miss depois que ela recebe a coroa, né, porque não é só desfilar, tem mais coisa envolvida, né? Sim, tem você participar de várias causas solidárias também, é você saber pontuar decisões coerentes, decisões certas, né, você tomar decisões certas e incentivar, que é o principal. O desfile será no próximo sábado, a partir das 5 horas da tarde, com entrada gratuita para o público no Teatro Atiaia. E para vencer, as modelos terão que fazer muito mais que apenas desfilar bem. Temos aí os quesitos que são julgados, né, pelos jurados. São quatro baterias, a primeira bateria é a moda praia, no qual todas elas têm que, é obrigatório que elas usem o maiô, mas fica a critério delas usar, né, ali uma saída de praia, uma canga, tudo isso é permitido, mas é obrigatório usar o maiô. A segunda bateria é o talento, elas têm três minutos cada uma para apresentar o seu talento, então a gente vai ter o privilégio de assistir meninas que têm o talento como costureira, designer de moda, meninas que cantam, que dançam, meninas que lutam jiu-jitsu, meninas que maqueiam, né? E a terceira bateria em si é o moda gala, no caso elas vão desfilar com vestidos com pedrarias, muito brilho, né, no quesito do moda gala é julgado a postura e a beleza. E aí na quarta bateria e última temos a oratória, a oratória é julgado a simpatia delas, que no caso é a forma como elas se expressam, né, na frente do público e para os jurados. Para quem já está se preparando para passar a coroa adiante, a expectativa é grande. A expectativa está gigante e eu espero que a nova pretinha, a nova Misafro GV, faça melhor do que eu fui enquanto eu estava com o posse da coroa e vai ser incrível. Todas belíssimas, né? Um beijo para elas e como diz o poeta, que vença a melhor, não é isso? Que vença a melhor, é? Põe lá, ô Bebiano, para a gente ver a levada das meninas lá. Viu que tem toda uma postura, né, Lamonê? Olha lá. É, porque ali é treinamento. Eu posso fazer a abertura do balanço também, fazendo que as movimentas ali, não posso, Bebiano? Pode. Tudo ele fala que pode, é. Pode. Pode.